Quem é esse monstro chamado Leviatã, o qual aparece ali descrito detalhadamente no capítulo 41 do livro de Jó? Você vai ver que há características assim, impares do próprio monstro que não se vê em outro animal. Você vai ver descrições que você pode achar aberrantes, mas não podemos esquecer que esse animal de fato viveu na Terra. Muita gente acha estranho como um animal pode soltar fogo pela boca, fumaça pelas ventas, mas é um grande mistério. Assim como nós vemos hoje em dia animais que são dotados de bioluminescência, como um simples vagalume, como um peixe que tem força elétrica ao ponto de gerar 800 volts. Meu Deus, são mistérios de Deus, da própria criação. Mas este monstro, que com certeza está extinto, ele representa uma ação satânica diabólica. Ela é uma representação de uma ação de príncipe, de potestades, de uma ação espiritual diabólica na vida do homem. Nós precisamos ver isso porque é algo muitíssimo sério. Leviatã, ou Livyatã, em hebraico, com esse adito aqui, Livyatã. Há uma palavra-chave que é Lava, a palavra aí, vou colocar em vermelho, a palavra chave é Lamed, La, Lava. E essa palavra, vou escrever aqui transliterando, Lava, significa algo que se apega, algo que chega de uma forma disfarçada e vai se apegando. Coisas que vão se apegando a você e você não sabe. Coisas que vão se encrustando em você. Eu sei que você entende o que eu estou falando. Coisas que você nem percebe, mas ele tem essa fusão, essa ação para se achegar e, logicamente, se impregnar. Então, esse Leviatã pode significar muita coisa espiritual que, numa ação sobrenatural, vai se apegando. Vai se apegando e, logicamente, isso para destruir, para prejudicar, para trazer malefícios. Enfim, nós temos que repreender porque, repito, esse animal, embora está sendo apresentado aqui pelo Criador, o Criador está relatando para Jó, ele pode estar representado. Se você faz uma análise desse capítulo, você vai ficar estarrecido, muito estarrecido. E ele, logicamente, é um monstro, é um monstro. Olha aqui como está escrito algumas características no capítulo 41, vou ler o versículo 18 somente e em diante. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz. Olha, espirrava ou o bichão fazia com que saísse luz. E os seus olhos são como pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça como uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender carvões e da sua boca sai a chama. Meu Deus! Olha, diz o 22. Eu quero falar sobre esse versículo 22 porque há uma grande confusão aqui no versículo 22. Olha o que está escrito aqui. Muito, mas muito, como sempre digo, em português não temos traduções louváveis, lamentavelmente. Mas fazer o quê? No seu pescoço pousa a força e perante ele, a famosa frase, até a tristeza salta de alegria, ou salta de prazer, como dizem algumas versões. Tomem cuidado com essas traduções. Agora, tem aqui a Bíblia, né? A Bíblia judaica completa. A Bíblia judaica completa. Olha o que diz aqui no versículo 22. Vamos lá, vamos ver aqui. E diz, a força reside no seu pescoço. Já vou falar sobre esse versículo com detalhes, porque eu anotei aqui algumas palavras em hebraico. E diz, desalenta a dança. A dança vai desalentar em frente dele. Ou vai, até a dança vai desanimar na frente dele. Tá bom? Então, você vai ver muitas expressões desse versículo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Porque há muita gente que fala assim, primeiro, usa o termo saltar de alegria, ou na verdade, a tristeza, salta de alegria. Tristeza, salta de alegria na presença de Deus. Muitos falam, na presença de Deus, até a tristeza, salta de alegria. Isso tá totalmente errado. Primeiro porque você tá vendo que o contexto fala de leviatão. E nem, tampouco, fala que a tristeza, salta de alegria. Não está escrito isso no hebraico. Então, estão dois erros. Se alguém diz, diante de Deus, diante da sua presença, como já vi muitos pregadores, até a tristeza, salta de alegria, tá errado porque tá falando de leviatão. Não tá falando de Deus, da presença de Deus. Então, isso é invenção e, normalmente, em lugares onde há muita efusão, há muita manifestação humana, emocional, surtos emocionais e falta a Bíblia. Falta a Bíblia e vão se repassando esses chavões que ficam gravados no povo. O povo não lê Bíblia e gosta de agito, mas não gosta de ser fundamentado na palavra. Então, o contexto não fala de Deus. E também, me atrevo a dizer aqui, não fala a tristeza, salta de alegria. Como que é a tristeza? O que seria a tristeza, salta de alegria? Se eu tô dizendo que a tristeza, salta de alegria, porque alguém tá triste e, já que é leviatão, declarado aqui no contexto, vai saltar de alegria. Ô, chegou leviatão. Mas não é assim, é o contrário. Olha o que tá escrito aqui. Em hebraico, vou colocar aqui. Que significa, no seu pescoço reside, ós é força. Ulfanaf, e na sua faça, panim, é fácil. Ulfanaf diz, Essa é a palavra, taduts de ava. Tá aqui, ó. Taduts, essa palavra aqui, duts. Duts, duts, duts. Essa palavra não é aqui, duts. É pulo. Pulo, mas não é qualquer pulo. Pulo de dança, sempre quando havia alegria, motivo pra glorificar, pra louvar a Deus, como Miriam fez, por exemplo, quando o mar vermelho se abriu. Esse pulo de dança. Quando Davi pulou em dança, era pulo de dança. Lógico que isso é promovido pela alegria. Então, duts, aqui diz, até o pulo da dança vai se transformar em deavá. Aqui está escrito deavá. Em desânimo. Essa palavra aqui é desânimo. Desânimo. Posso dizer, quando alguém muxiba, sabe? Tá alegre? E fica muxibado. Vou colocar aqui também tristeza. Tristeza. Então, da direita sempre pra esquerda, quando diz, na presença de quem dele? De quem? Do Leviatã, gente. Leviatã. Não coloque Deus nessa história, porque Deus não está falando dele mesmo, que está falando do Leviatã. Ele está dizendo, na presença de Leviatã. Até quem está pulando de dança vai desanimar. Ou seja, até a pessoa que está alegre vai muxibar. Imagina, está dançando, aparece o Leviatã. A tendência é de esmaiar. Então, não tem nada a ver. Até a tristeza, a saudade, a alegria. Não tem nada a ver. É alguém que está pulando, dançando, nessa dança, logicamente, de alegria, vai se transformar. Sempre da direita pra esquerda. Vai se transformar. No hebraico é da direita pra esquerda. Vai se transformar em deavá. Esse desânimo. Então, o Leviatã é uma potestade que, quando Deus está falando, quando ele aparece, com essas escamas, com essa fumaça, porque ele morava nas profundezas, como é um reptil, reptil, em português, reptil, ele saía. E em lugares de lama, de lama, quando diz Haaretz, no versículo 30, isso aqui é o versículo 22, versículo 22, certo? De Jó 41. Leia lá Jó 41. Agora, no versículo 30, diz assim, em hebraico. Haaretz, yirpat, harutz, aletit, tit, o quê? Lama. Ele se arrasta, vou ler aqui como diz em português. Ele se arrasta na lama. Cadê, cadê? Versículo 30. Versículo 30, meu Deus. Diz aqui. Debaixo de si tem conchas pontiagudas e ele estende-se ou anda sobre a lama, se arrasta sobre a lama, de uma forma aguda, se arrasta sobre a lama. Então, o Leviatã, ele, quando saía para atacar, ele se rastejava na lama. Essa palavra tit é lama, logicamente, tudo aquilo que é maligno, perverso, pecaminoso, pecaminoso, tudo que é ocultado na pecaminosidade do homem, é, está representando ali pelo tit. Tit, justamente, é algo lamacento. Pense em algo lamacento. Então, o Leviatã, entre aspas, em toda essa alegoria e coisas literais que podem representar algo também, a lama significa coisas malignas que o homem faz. Você sabe que o homem pecou e voltou para o barro, voltou para a terra. Essa é a condição pecaminosa, como nós já vimos, que é o primeiro Adão, ele é terreno, é da terra, ele é carnal, ele é pecador. Ele perdeu a semelhança, a imagem de semelhança, como nós vimos no estudo passado. E agora, todo o seu agir pecaminoso é a estrada do Leviatã. O que o Leviatã está se levantando é quando há lama e há coisa maligna, pecaminosa, oculta. A palavra lamento, sabia que a palavra lamento, lamentar, lamento, surge da palavra lamentum, que significa um lugar onde há lama. Todo o lamento do homem surge da lama, surge do pecado. Queixe-se o homem, diz o profeta, queixe-se, mas queixe-se do quê? Do seu próprio pecado. Então, quando nós vemos em qualquer organização, igrejas, onde há lama, você vai ver o Leviatã entrando, numa família onde há lama, onde há pecado, onde há obscuridade, onde há coisa maligna, o Leviatã vai se manifestar. Esse Leviatã veio para transformar o pulo de dança, de alegria, em desânimo, em tristeza. E eu tenho visto quanta gente desanimada, quanta gente que largou o capacete da salvação, a coraça da justiça, a espada largou, o escudo. Se você é uma dessas pessoas, você precisa se arrepender. E eu estou vendo pastores desanimados, famílias desanimadas, famílias do ministério desanimada, músicos que louvavam, desanimados, desanimaram. E eu me pergunto, por que tem tanta gente que parece que não consegue voltar a esse primeiro amor? Tanta gente que eu vi linda, preciosa, hoje desanimada. Leviatã. A lama entrou. Normalmente o pecado faz com que o homem escandalize o evangelho do Senhor. Quanta coisa se viu nos altares, quanta coisa de homens que ostentaram. Tanta gente que nos preveniu de tanta coisa maligna que viria. E eles foram os que deram mau exemplo. Eles foram os que fizeram coisas lamacentas. E hoje é muito lamento. E eu conheço muita gente que se escandalizou por lama. Lama no altar. Lama misturar o altar com política. Eu te digo uma coisa. Se teu pastor, ele coloca política no altar, não me interessa um pingo de uma vírgula, se ele é da direita ou da esquerda. Pode ser dos quintos do inferno, não me interessa. Esse homem é um lamacento. É um lamacento. É um lamacento. Ele não é dirigido e guiado pelo espírito, pelo menos nessa área, pra colocar político no altar. Associação de coisas marinas. Meu irmão, pode me vir com um governo de justo, de santo, de arcanjo, de curubim. Eu não acredito nessa lama. Não acredito, nunca vou acreditar. E não posso misturar o que é santo, o que é sagrado, a lama. Então, colocando lama na área financeira, que é uma área tão santa dentro da igreja, pra que haja mantimento pras viúvas, pra que haja assistência pros lados. Os recursos que nós temos aqui são tão lindamente direcionados pra tanta coisa preciosa, pra tanto trabalho, pra crianças, pra família, pra aulas, pra reposição de matéria, nivelamento escolar, na sociedade, ajudando pessoas necessitadas, desde crianças, adolescentes, idosos, idosos, trabalho de capelaninha, trabalho em periferia, tanta coisa. Fora construção e dar recursos pra serem usados na boa fé, na santidade. Agora vem uns lamacentos cheios de coisa maligna, ostentando riquezas e fazendo coisas absurdas, absurdas, com o fator monetário que deveria ser para a obra do Senhor. Então, se enriquecendo, estão fazendo coisas absurdas. saia dessa lama, saia, saia, fuja, fuja desses altares sujos, fuja de tanta coisa magna. Leviatã já entrou nessas ações malignas, as iluminações. Então, ele se achega, se lavar, se achegar, se achegar junto, chegar junto, chegar junto, fazer uma fusão ali, se achegar junto. E aí vai. A ação diabólica da antiga serpente, que agora é um dragão, está representada em Leviatã. Há poucos dias, uma aluna me chamou e me disse, você disse que quando o homem experimentou do fruto, do conhecimento do bem e do mal, a conexão do bem e do mal, ela disse, é impossível que num lugar esteja o bem e o mal ao mesmo tempo. Eu falei, é verdade, mas olha, me responda uma coisa, você é lavada e redimida no sangue do cordeiro? Sou. Você é convertida? Sou. E aí eu disse, até mando um abraço para essa aluna em nome de Jesus. eu não vou falar o nome, fique tranquilo, mas disse, mas você é salvo. Mas nunca veio um pensamento maligno? Às vezes você tem alguma atitude, pensamento ou palavra pecaminosa? Tenho. Então como que pode? Como que pode? Se eu sou lavado, redimido, regenerado e vem ação maligna? Como dentro de mim, dentro de mim, que eu sou santo, lavado, pode às vezes vir a ação? Não estou dizendo que nós vamos aceitar de volta tudo, mas vem essa ação. O homem, desde que pecou, ele tem ação de Leviatã. O Leviatã, Satanás, ação diabólica, ação da lama, nunca vai desistir de você. Nunca. E mesmo sendo lavados nesse corpo terreno, por isso Paulo diz, um dia seremos revestidos da incorruptibilidade. Paulo Inspirado fala disso. E a nossa luta, qual vai ser? Qual vai ser? Contra potestades e prevalecer em santidade. Eu sou 100% santo na santidade em Cristo, sim. Porém, na minha humanidade ainda cometo erros, cometo falhas e todo dia eu tenho que morrer e ir para a cruz. Matar essa carnalidade. A que horas? Qualquer hora. Qualquer segundo. Qualquer dia. Todos os dias. Os 365, 366, quando for bissexto, tem que estar em vigilância porque Leviatã está querendo lama. lama para se deslocar e te atingir e nós temos que bloquear isso. Cubra com a autoridade da palavra pelo nome de Yeshua Hamashia a tua família da lama de Leviatã e ao mesmo tempo da sua ação que ele quer se achegar para te atacar e te destruir. Então, veja como faz a diferença, gente. Veja como faz a diferença estudar isso aqui. Convido você para estar no nosso curso. Veja na descrição do vídeo. Venha estudar as Sagradas Escrituras com a etimologia e essa raiz da palavra em hebraico. Quando está falando Taduts, Taduts, está aqui, o pulo de alegria. Ve Leviatã e com certeza vai desanimar, vai ficar e se transformar em tristeza. Não tem nada a ver que tristeza vai saltar de alegria. Descarte essa frase muito menos falada que diante de Deus. Aí piorou, já é o chute da ignorância por não conhecer as Sagradas Escrituras. Conheça o poder de Deus, o poder da palavra. Mergulhe nessa essência para que você possa combater a Satanás, para que você possa prevalecer. E se você está desanimado, você largou tudo, largou a palavra, largou a espada, largou o escudo e muita lama já entrou na sua vida e às vezes maus exemplos de quem deveria dar exemplo, não tira sua razão. Porque realmente é desanimador como hoje essa ala de apóstolos, pastores, bispos do Brasil e do mundo estão representando no Evangelho. É uma lástima, é uma vergonha como homens que deveriam ser santos estão trazendo coisas diabólicas, adulteradas, malignas dentro dos altares das igrejas e você deve vigiar com isso. Estamos nos últimos tempos e era de se preparar para combater e estar prestes para receber ao nosso Yeshua Hamashin, o nosso eterno salvador que virá nos remir para a glória do eterno. Tá bom? Vá para a descrição do vídeo, te convido, dê um like, deixe um comentário se esse estudo é relevante para você e com certeza o eterno te abençoará grandemente. Um abraço e um beijo no seu coração.